As características de borda incisal. Pra que que serve isso? Essa característica que o dente do paciente tem, é muito importante o técnico enxergar. Por quê? Ele vai reconstruir isso na coroa, na faceta que ele tá fazendo. Então essas informações são muito importantes. Então vem comigo e sempre lembra disso. Quando você for ver a cor do dente do paciente, lembra sempre de valor. Porque eu sei que o croma você já vai olhar habitualmente, você já tá acostumado. Ah, é A o quê? A 1, A 2, A 3, isso aí você já faz. Agora o valor talvez você não esteja vendo. Então observe o valor do seu paciente, o valor do dente do seu paciente. Pegue a foto, coloque preto e branco ou tire uma foto preta e branca pra você confirmar o valor do dente dele. Beleza? Agora eu vou mostrar aqui como alterar aqui na foto e a diferença que dá. Então vamos lá. Eu quero mostrar esse caso aqui, ó. Então esse caso é um caso um pouco complexo de fazer, tá vendo? Ele é um pouco difícil, fácil e difícil ao mesmo tempo. Nesse dente 11, eu vou fazer uma lâmina, eu preparei pra fazer uma lâmina super fina, que é só pra alterar a forma, certo? Então aqui no dente 11, eu vou alterar só a forma. No dente 21, eu vou alterar a forma e a cor. Esse substrato é escuro, tá vendo? Então aqui, ó, nesse caso, o B1, ele está mais amarelo do que a cor do dente do paciente. O 1M1 tá próximo, mas ainda não tá na cor. E os blitz ficaram muito diferentes. Então a minha referência foi o 1M1. Então tem situação que é assim, que a gente vai ficar com uma cor aproximada. Não fica exatamente, porque, ó, se você observar, esse dente dessa paciente, ele tem valor aqui, ó, nessa região. Tá vendo? Então, beleza. O que eu vou fazer com essa foto, então? Já que eu tô vendo que o substrato é escuro aqui, o que eu fiz aqui é que eu desgastei um pouco mais pra conseguir cobrir esse fundo escuro, certo? Aí aqui nessa foto, eu posso ir lá nas características básicas de cura aqui, ó, e eu posso aumentar o contraste, que é onde eu vou enxergar melhor, aonde vai ficar mais branco, menos branco, eu posso aumentar a saturação, pra eu entender se, opa, aqui foi muito, se esse dente tem azulado, se não tem, ó, se eu coloco cor nele, aonde que eu acho o azulado nele, se ele tem, se ele não tem, certo? Ó, aqui ele já vai me trazendo uma borda mais translúcida, então é super importante isso daí, o técnico trabalhar com essa foto pra que ache as características do dente do paciente.